Bora fazer um update do Bitcoin que testou a casa dos 21.500 dólares, será que a gente vai segurar? É sobre isso que eu quero falar aqui então na análise de hoje, vamos dar uma olhada, não se esqueça de deixar aquele like para apoiar, extremamente importante. Vídeo curto aqui para vocês, tá pessoal? Não tem muito o que falar aqui não. O Bitcoin está aqui testando esses últimos fundos, na minha opinião, aqui se a gente puxar tempos maiores, a gente pode ver que o Bitcoin rompeu esse canalzinho aqui que eu estava acompanhando, comentei para você sobre isso, rompeu para baixo, tá? Então grande chance de a gente voltar para essa zona que eu comentei para vocês nas últimas análises, que eu acredito que é bem possível de acontecer, mais provável até eu diria, de voltar para essa zona aqui dos 18.500 dólares, tá? Esse topinho com esse fundo aqui, eu acho que essa projeção desse topo duplo aqui, na verdade ele vai tomar mais forma mesmo de a gente perder a região dos 21.300 dólares, tá? Mas para mim isso aqui foi um rompimento já para baixo e esse rompimento, caras, na minha opinião, ele é confirmado porque a gente tem aqui, então, o nosso sentimento piorando muito, né? O open interest subindo aqui com o long short ratio também subindo, ou seja, a galera adicionando posição de long, testando esse, achando que o Bitcoin vai segurar nesse fundo, então para mim o cenário mais provável é o Bitcoin não segurar nesse fundo aqui, tá? Mas não quer dizer que ele vai perder esse fundo a cor imediatamente e eu estou de olho, eu cancelei aquela operação de short, de long, tá? Na região dos 21.800, o sentimento piorando bastante aqui, não fiquei, não estou interessado aqui em buscar a compra nessa região, estou de olho para possíveis pullbacks aqui do Bitcoin, olhando esticadores high block, aqui na BitMEX tem aqui ponto de liquidação na região dos 21.900, região dos 22.130 e depois só lá na região dos 22.600 dólares, tá? Que são os pontos de liquidação da BitMEX, tem mais acima, obviamente, tá? Mas, na minha opinião aqui, caras, vai depender muito, obviamente, das P500, né? Mas eu acredito que esse rompimento aqui está confirmado para o Bitcoin e a gente vai continuar essa queda. A gente pode ter pullbacks, então, para essas zonas aí que eu falei para vocês, a gente pode, inclusive, até baixar o tempo gráfico aqui agora, né? Tentar olhar aqui Fibonacci nessas últimas pernas, última pernada aqui, vamos puxar o Fibonacci nesse último, topos aqui, a gente pode ver, tá? Possivelmente aqui, ó, pullback nessa região dos 22.000, 21.900 dólares, até a região dos 22.180 dólares, talvez esses últimos topos aqui, é a região que, onde o Bitcoin rompeu, inclusive, tá? Então, a gente pode, sim, fazer um pullback nessa região e ir para continuar aqui essa queda, tá? Acho que isso é possível acontecer. Ais Pequenos nesse momento está dando uma, voltando aqui a subir um pouquinho, né? Nessa região também, estou esperando para o Beck 10 Pequenos, a gente teve a divulgação agora há pouco de indicadores econômicos aqui da pedidos iniciais de seguro-desemprego, que saiu bom, aumentou os pedidos iniciais de seguro-desemprego, isso é uma coisa que o Fed, que o Banco Central americano está sempre de olho falando sobre isso, que ele quer ver o desemprego aumentar para poder conter a inflação, Então, mas deixa só, eu vou contar um segredo para vocês aqui, tá? O segredo aqui entre eu e vocês é o desemprego não vai diminuir a inflação, tá? Essa aqui é a questão que eu vou falar baixinho aqui para vocês escutarem. Não vai diminuir a inflação, o desemprego, na minha opinião, só vai quando aumentar muito, significa que a gente está entrando numa recessão, cara. Então, o indicador que hoje o Fed está de olho para conter a inflação, para mim, vai ser um indicador que, obviamente, no curto prazo pode gerar volatilidade para cima, o preço subir, as coisas subiram, voltaram a subir, mas eu acho que isso não vai mudar a tendência dos ativos e eu acho que é bem provável, na verdade, com o desemprego começar a aumentar, vai aumentar muito, 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 a gente vai estar entrando no cenário de recessão, tá bom? Então, curto prazo pode ser interessante, ficar de olho para possíveis compras, pullbacks, pullbacks, mas eu não ficaria muito animado com essas informações de desemprego nos Estados Unidos. Amanhã, sim, a gente tem um indicador bem importante, aqui vai ser, então, amanhã o payrolls aqui, tá? Às 10h30, então esse indicador vai gerar bastante volatilidade, se ele sair bom, a gente pode ter pullbacks aqui, pullbacks subida forte para o Bitcoin SP500, tá? Se isso aqui sair muito bom. Se sair ruim, cara, isso aqui realmente, essa queda continuar muito forte, também tem a taxa de desemprego nos Estados Unidos que vai sair, amanhã às 10h30, então são dados importantes aí esta feira, e para o mercado dar uma pensada aí no final de semana, né? Mas eu acho que o cenário é bem ruim, né? Acompanhe essas duas falas do Jerome Powell ontem e hoje, né? Ontem a fala, acompanhei o tempo todo, e eles estão de olho aqui nesses indicadores, né? Vamos ficar de olho nesses indicadores aqui, mas na minha opinião, isso aqui, o desemprego, ele não vai resolver o problema da inflação, o buraco é bem mais embaixo e quando isso aqui começar a aumentar muito, significa, na minha opinião, que a gente vai estar entrando no cenário de recessão, tá? A curva invertida de juros já apontou, pessoal, é o indicador principal que mostra que a gente tem grandes chances, a chance maior da gente entrar numa recessão. A gente nunca deixou de entrar numa recessão quando a gente viu a curva de juros invertida do jeito que está, né? Eu já mostrei, inclusive, esse gráfico para vocês em vários vídeos aqui do canal, só para reforçar também, você vê se eu achar esse vídeo aqui agora, que é bastante coisa aqui, que eu acabei mudando aqui meus gráficos, mas é esse aqui, ó. A curva de juros ficou bem invertida, né? Deixa eu puxar aqui esse gráfico sem esse logaritmo. Como a gente nunca viu, tá? A gente, realmente valores aqui, muito baixos aqui, olha só. Sempre que a gente entrou nessas regiões, a gente teve crises muito grandes aqui, ó. Black Monday, Bolha.com, Crises Subcrime, 2021 aqui, cara. Olha aqui, 2023 agora, né? Cara, para mim isso aqui é um cenário, a gente vai ter uma crise como a gente nunca viu aí, tá? Vai ser muito pior do que a gente viu aqui nessas últimas crises. Então, com um cenário muito maior, né? Com o balanço do FED lá do Banco Central Americano, é gigante. Então, é uma bomba atômica, pessoal. É uma bomba atômica e não estou de brincadeira aqui falando para vocês que tomem cuidado, tá? Tomem cuidado aí para não ficar muito bullish, achei que a gente estava buscando fundo para o mercado. Na minha opinião, enquanto o VIX aqui não explodir para cima, eu já mostrei para vocês também sobre isso. Não sei se tem o VIX aqui agora. Aqui, ó. Enquanto o VIX não acabar explodindo para cima, quando a gente tem todos esses fundos da SP500, a gente teve o VIX aqui, ó, que mostra o pessoal com medo, né? Exatamente. Fundos importantes, a gente passou dessa zona de 40, tá? 40 aqui. Então, para mim, enquanto a SP500 aqui, enquanto o VIX aqui não acabar explodindo para essa zona, inclusive eu tinha alguns alertas, não sei se eu vou parar aqui os alertas do VIX, mas tem alertas nessa zona aqui dos 40 mil dólares, vou recolocar de novo aqui isso, não sei por que acabou sumindo. Quando isso acontecer, eu vou estar acreditando sim no fundo para os mercados aí, tá? Enquanto isso acontecer aqui, acho que vai ser bem difícil, a gente não entrou numa fase de capitulação da SP500, se isso está por vir aí na minha opinião, tá? Minha humilde opinião, tá? Eu não sou o dono da verdade, tá? Eu conselho vocês estarem estudando, fazendo a própria análise de vocês, tá bom? Mas para mim é isso, o Bitcoin voltar para a casa dos 18 mil dólares, pode ser que nessa região dos 18 mil dólares aí sim, a gente possa ter, a gente possa ter então oportunidade para o Bitcoin, né? Se a gente puxar aqui agora o gráfico, a gente pode ver que essa zona, puxando essa fibonacci desse fundo aqui, a gente pode ver que o Bitcoin, ele poderia voltar a testar essa zona aqui, de 68, né? 68 aqui e continuar numa tendência de alta ainda, tá bom? Então aqui pode dar oportunidade sim, eu estou inclusive avaliando aqui de entrar mais pesado e voltar a recomprar Bitcoin, dessas vendas que eu fiz na região dos 25 mil dólares, que eu comentei aqui no canal e no grupo VIP também, eu vou voltar a expor nessa região dos 19 mil dólares, tá? Essa aqui é a minha estratégia, é balancear aqui, botar mais Bitcoin na minha banca, nessa zona aqui, pode ser realmente uma oportunidade muito grande, a gente continuar assim, essa subida, dependendo como o mercado vai ser, tá? Mas eu não estou acreditando ainda que... esse fundo aqui, realmente, de fato, que essa região dos 15 mil dólares foi o fundo para o Bitcoin, porque é a decitação do mercado, tá? Acho que no cenário de recessão o Bitcoin não foi testado ainda, eu acho que o Bitcoin é um hedge, vai ser um hedge importante aí contra o dólar ao longo do tempo, mas momentos de incerteza, com certeza a liquidez, o Bitcoin é muito líquido e vai sair dinheiro desse mercado, e a gente pode sim buscar regiões abaixo dos 15 mil dólares, tá? Não duvidem disso, tá? Não tomem bastante cuidado e tenham caixa para poder comprar Bitcoin mais abaixo aí, tá? Acho que esse ano vai ser um ano ainda bastante complicado, 2023, não estou esperando um ano bonito não, tá bom? Talvez lá para a metade final de 2024 pode ficar coisa interessante, eu não estou muito animado com o mercado antes disso, tá bom, galera? Então, no mais, é isso que eu tenho para vocês aqui no vídeo de hoje, qualquer update eu volto aqui, a gente vai se falando, um abraço e a gente se vê. Abraço! 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 Abraço!